Olá internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e hoje com mais um vídeo Mestre do Sabor, a semifinal, né? E eu vou falar com vocês, eu não entendo nada de comida boa, gente, não é possível. Eu sempre falo aqui com vocês, cadê a comida, que não sei o que, eu não entendo, cara, eu não entendo. Só pode que eu não entendo de comida boa, porque eu olho os negócios e eu digo, cadê a comida, que não sei o que, aí o pessoal vai provar, pô, cara, sensacional. Cara, vamos lá, porque é cada uma que você não acredita. Primeira prova, né, que são duas, né, primeira prova, eles tinham que criar um prato de uma cor só. Aí eles iam lá sortear, né, então eles tinham que ir lá sortear. Então, um prato só com a cor amarela, outro prato só com a cor verde e outro prato só com a cor vermelha, beleza. Ah, acho que foi o Pedro, né, que ele falou assim, ah, eu peguei cor amarela, mas se eu tivesse pegado o verde ou vermelho, seria bom. Fico, cara, amarelo, você não sabe criar um prato, amarelo, purê de batata, gente, milho, tem tanta coisa amarela, o amarelo é mais fácil, porque eu gosto de amarelo, eu gosto de comida amarela, eu gosto, você deu estrogonofe, você coloca um frango ali, eu gosto, gente, pelo amor de Deus, não, tá, beleza, é listo de 50 minutos pra fazer a comida, né, e os dois melhores iriam direto pra final, e depois iriam sobrar quatro, e aí desses quatro, dois iriam pra final, então seriam seis participantes e dois que iriam embora, e já iriam eliminar dois. Beleza, já vamos pros pratos, né, porque o mestre do sabor não tem treta, né, não tem treta, eles só ficam falando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, como eu não entendo essas coisas, né, eu não entendo, gente, ah, eu fiz uma emoção de do seu queijo, eu não anoto nada, eu não anoto nada, porque eu não entendo essas coisas, eu falo porque eu sou pra frente, eu sempre falo aqui pra vocês, eu sou pra frente, é por isso que eu fico comentando programa de culinária, então vamos lá, né, vamos para os pratos, então o primeiro prato foi, é, gente, é muito feio, gente, impossível, aí os caras falam que é bonito, e é impossível, tá, pão de ló embebido, tava bêbado, então, embebido na cachaça, morango, purê de ameixa, pitaia e framboesa, azedinho, sobremesa, molhadinho, molhadinho, não tá azedo demais, mas tem creme que tá com iogurte, não tem sabor forte de creme, eu gosto de sobremesa com muita fruta, eles ficam tentando adivinhar, né, porque assim, o legal do mestre do sabor, é que eles não sabem de quem é, então quando eles eliminam, eles podem eliminar uma pessoa que eles gostam muito, porque às vezes no Masterchef, eles sabem quem é que tá sendo eliminado, então, talvez, sei lá, eles não eliminam, porque, ah, tá boa a sua comida, porque eles gostam daquela pessoa, não sei, né, não sei se já aconteceu isso, ali no mestre do sabor não tem isso, porque eles não sabem de quem é a comida, só que eles também não sabem o que que tá ali, então muitas vezes, o feedback deles é tentando adivinhar o que que é, eles já podiam ter ali, é isso aqui, tá, fala o que vocês acham do prato, às vezes o feedback deles é legal, às vezes não é, às vezes é pouco, e às vezes é tentando adivinhar o prato, é, vamos lá, aí depois, ó, bolo com creme de banana e maracujá, feio também, querido, feio também, hein, gente, cara, prato feio, que delicadeza, a Kátia também tem que mudar o repertório dela, tudo é delicadeza, né, delicadeza, muda o repertório, amor, muda as palavras também, que delicadeza, que loucura essa mistura de banana, hum, tá, sobremesa leve, não muito doce, muito bom, só isso, muito bom, depois, arroz de brócolis, arroz, ah, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, gente, pega um prato do tamanho da mesa, aí coloca no cantinho direito, gente, arroz de brócolis com alho poró e vagem defumada, aí eu pergunto pra vocês, vocês vão num restaurante de um caja, de um chefe, deixa o rim lá, paga o rim, e vem isso aqui, o prato principal, vocês fazem o quê? Eu tenho um treco, eu tenho um treco, não, não quero, você devolve, que eu vou lá no podrão, vou lá como um cachorro quente, pago, gente, vocês estão é doido, tá, ponto do arroz tá perfeito, ah, que bom, né, porque arroz, eu também sei fazer, aí faltou um sabor mais forte, o arroz tá meio plano, falta sal, ah, gente, ah, sal no arroz? Ah, não, ah, eu ponho sal no meu arroz, ah, você erraram sal no arroz, ô, meu filho, você já não pôr comida no prato, já não tem comida nesse prato, ainda não tem sal no arroz, meu filho, já ficou 50 minutos pra fazer aquilo? Gaspatio de tomate, Gaspatio de tomate, com melancia, picles de pimenta, dedo de moça, framboesa caramelizada, e maçã, maçã, ela tinha casca da maçã aí, aí a gente tá assim, o que que é Gaspatio, né? Gaspatio, Gaspatio, aí eles explicaram, sabe o que é Gaspatio, gente? Você sabe o que que é Gaspatio? Porque eu não sabia, Gaspatio é sopa gelada, ah, não, ah, não, oi, oi, gente, sopa se come pelando de quente, você tem que queimar a língua pra ficar três dias sem sentir o gosto das coisas, sopa gelada, ama nunca, a gente rica inventa cada coisa, né? rica inventa cada coisa, eu prefiro comer o meu miojo de picanha aqui, ó, meu miojo de galinha caipira, quentinho aqui, com batatinha cortadinha, ah, eu, hein? a gente inventa cada coisa, sopa gelada, enfia no cu, sopa gelada, eu, hein? tá doido, gente, eu fico nervosa com os negócios, eu fico nervosa, depois, ó, olha isso aqui, gente, não, eu, eu, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, creme de feijão, feijão verde, né? o cara fez um feijão verde ali, com salsinha, aspargo defumado, crocante de couve, vinagreste de hortelã, gente, eles amaram isso aqui, eles amaram, uau, tá no ponto certo, isso tá bom demais, isso tá bom demais, eu ia pedir uma lupa, pra ver onde tá a comida, eu ia pedir, né? cebola crua tá boa demais, ó, gente, pra ganhar o mestre do sabor, eu ponho a cebola crua, eu ponho a cebola crua, né? você sente a substância com o prato, tem pegada, ah, não, gente, vamos lá, substância com o prato, isso aqui? gente, eu não sei ser rica não, não sei não, se eu fosse rica, eu ia ter mais dinheiro, pra comprar, uns podrão lá, do sanduba, ah, não ia num restaurante desse não, eu ia passar raiva, mas nunca, de nunca, depois, tartare de tomate, é tomate, né? eu achei engraçado, que quando falou tartare de tomate, eu achei que ia ver um prato vermelho, mas ia ver um prato amarelo, não entendi nada, tartare de tomate com carambola, se a pessoa me fala esse prato, eu ia dar um bug no meu cérebro, porque tomate com carambola, eu falei assim, ué, mas é uma cor só, que cor que o cara fez, né? Tomate carambola, e ficou amarelo o prato do cara, tá? tá delicado, uau, delicado, imagina quem falou, né? foi a Kátia, né? casquinha de laranja, esse deu trabalho, hein? tá muito elaborado, super refrescante, pouco adocicado, a apresentação tá maravilhosa, poucos ingredientes, e soube usar, pode usar num restaurante, vamos lá gente, vocês iam pagar um rim, isso aqui? pagar, deixar um rim lá, no restaurante? tá bom, é o gente rica, que, que, né? Já viram o filme Debbie Lloyd? Que eles enxugam a meleca com nota de 100? Pessoa rica que faz isso, né? Que paga caro nos pratos desse, porque, ah, não gente, tá. E os dois melhores, foram o Danilo, desse prato aqui, e o Cadu, desse prato aqui. Prova final, a prova final, eles tinham que usar um produto da Seara, produto de porco, e fazer um prato em uma hora. Ah, muito fácil, é igual a prova lá no Massé Chef, você pega uma carne de boi, uma picanha, e faz uma prova em uma hora. Gente, pra quem é chefe, não, lá no Massé Chef, eles são, eles são amadores, no caso, né? Eles são amadores. Mas aqui, no Mestre do Sabor, o cara é chefe. Eu sei que você tem que fazer com patrocinador, Seara, não sei o que, mas coloca um só mais, tipo assim, você tá na semifinal, gente, tem que fazer carne de porco, mas tem que usar só dois ingredientes, tem que usar carne de porco, e outro ingrediente só, mais dois, três ingredientes. Tem que usar carne de porco, mas tem que fazer um doce, eu sei lá, coloca uns desafios, entendeu? Não, você vai fazer a carne de porco, tá? assim, cada um tem que usar um diferente, vocês não podem usar a mesma parte do porco, né? Um usa com os telos, outro usa a barriga, que não sei o que. E é isso, esse é o nosso desafio da semifinal. Ah, muito fácil pra um chefe. Mais uma vez, pra mim seria difícil, óbvio, eu não sei cozinhar, gente, eu odeio cozinhar, mas pra um chefe, tem gente ali que deve ter restaurante, a gente, então tem a dó, e aí vamos para os pratos, né? Porque mais uma vez não tem treta, no mestre do sabor. O primeiro prato lá, da última prova, vamos lá, aqui, tá feio, tá feio, mas tem comida do prato, né? picanha de porco com repolho, missô e laranja, cebola caramelizada, e vinagrete de pimenta, vinagrete de pimenta? Gente, bonita apresentação, cebola caramelizada, de uma delicadeza, tá? Aqui a delicadeza de novo. Tem pimenta, e é aquela que arde, hein? Eu não conheço uma pimenta que não arde, né, querido? Qual é a pimenta que não arde, meu amor? Tem pimenta que arde mais, tem pimenta que arde menos, mas qual é a pimenta que não arde? Difícil? Difícil, né? Repolho tá ardente, o ponto da picanha tá interessante, não tá sangrando nem crua, a gordura tá tostada, tá interessante. Ah, esse interessante. Eu achei engraçado que a pimenta tava muito ardente, aí depois eles falaram que a cebola tava ardente, o repolho tava ardente. Não, gente, não é que a cebola e o repolho tão ardente, é porque você misturou com a pimenta, gente. Mas, é o básico, né? Ai, gente, ó, eu que não sou chefe, eu sei, hein? Pelo amor de Deus. Aí depois, ó, barriga de porco, ó, foi a barriga de porco com abóbora e espuma de requeijão defumada. Cara, o cara fez o escarcel pra fazer essa espuma, tá? O cara fez o escarcel, o cara do VAR lá, o cara da, o cara da comédia, zoou ele, tá? Zoou. E, ó, três vezes de novo o cara apareceu, tá no contrato, que ele tem que aparecer três vezes. Beleza, eu li tudo? Não, né? Barriga de porco com abóbora e espuma de requeijão. Ai, eu li, eu li, tô doida já, tô doida. Tá bonito, hein? Eu adoro abóbora crua, assim. Ô, gente, corta uma cebola crua e abóbora crua e dá pra esses caras. Vocês não precisam cozinhar, não, no mesmo sabor. Você corta tudo crua e dá pros caras, né? Eu gosto de carne com pele mole, assim. O prato teve equilíbrio muito bom e delicioso. Depois, copa colombo. Copa colombo, ó, copa colombo com a selva recheada. Gente, é um pedacinho de carne só com molhinho e um vegetal ali, gente. Uma hora. Um pedacinho de carne desse em uma hora. Ah, não. Não, gente. Não, não. Tá. A louça escura com verde combinou. Não é uma carne fácil de fazer. Por isso que ele deu esse pedacinho de nada pra vocês. Mas tem a gordura no meio da carne. Eu já não comi dessa carne. Eu detesto gordura na carne. Não tem no churrasco. Eu sou aquela pessoa chata que tira a gordura toda. Eu não gosto. Não gosto de gordura na carne. Tem aquela gordurinha no churrasco. Eu tiro tudo. Isso dá sabor na carne. Ah, não gosto não. Esse queimadinho me levou pra outro caminho. Hum, que caminho é esse, ô, Kátia? Foi a Kátia que falou isso. Hum, não sei não, hein. Vamos lá. E o último foi a costelinha, né? Costelinha, costela suína com purê de batata doce, brócolis no alho e amendoim. Amendoim? Ah, não, gente. Não. Não, ela não colocou amendoim no prato junto com o costela suína. Ó, tá bonito não, hein? cara, essa menina, eu achei que ela ia ganhar o programa. Eu não achei que ela só ia pra final. Eu achei que ela ia ganhar. E ela não foi pra final. Aí falaram assim, tá muito boa a costelinha, prefiro a costela saindo do osso e a costela não tava saindo do osso. Eu faria na pressão. Eu falei, hum, essa menina não vai pra final. Essa menina não vai. Cara, eu não acredito. O purê podia tá mais... Eu não entendi o que eles falaram do purê. Podia tá mais, eu não entendi. Então, não foi. E ela fazia uma cara assim, tipo, cara, não passei, né? E aí, o prato que ficou foi... Foi o... O Copa Colombo e a barriga de porco. Então, foram os dois homens. As duas mulheres foram embora. As duas mulheres foram embora. E, cara, a vitória não passou. Eu achei que essa menina ia ganhar o programa. Chica, ela ia ganhar. Porque ela é muito fera. As provas, ela é direto pra final. Ela é direto. Ela não ficava pra segunda prova. Porque, às vezes, a primeira prova, igual nesse programa, a primeira prova te levou direto pra final. E ela falou na segunda prova, assim, ai, eu me desestabilizei porque eu não fui direto pra final. Porque nas outras provas ela é direto. Ela nem fazia a segunda prova. Ela sempre ficava em primeiro lugar, o prato mais gostoso, o prato em primeiro lugar, o primeiro a ser chamado. E esse aqui, na semifinal, ela não foi. Mas, Vitória, você foi até a semifinal, minha filha. Quantas pessoas não se inscreveram? Deve ter mais de 50 mil pessoas que se inscreveram, minha linda. Você ficou até a semifinal do Mestre do Sabor na Globo, minha linda. Parabéns. É isso aí, gente. Parabéns a todos que participaram do Mestre do Sabor. Parabéns às duas meninas, né, que ficaram aí na semifinal. Não foram pra final, mas eu tenho certeza que deu muita visibilidade. Isso vai alavancar a carreira delas, eu tenho certeza. Parabéns aos dois meninos que foram pra final e, com certeza, terá vídeo aqui da final no canal aqui. Não vamos falar. Então, se inscreva pra você não perder. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau.